Bom dia, pessoal! Olá, infantil! Hoje, 30 de abril, estamos falando tchau para o mês de abril, mais um mês que termina. Abril vai falar assim, tchau, pessoal, me cansei, vou descansar, só volto ano que vem, 2021. Amanhã vai se iniciar um novo mês, que é o mês de maio, e vamos começar de novo toda a contagem, de 1 até 31. Muitos dias vão se passar aí em maio. Nós vamos hoje fazer uma brincadeira, um brinquedo para se divertir nesse feriado, que amanhã, dia 1º, é feriado, dia do trabalhador. E aí, a gente vai ter alguma coisa para brincar, se divertir, fazer, e, de repente, a gente vai falar assim para a família toda, vem aqui me ajudar, eu preciso dessa mão, dessa ajuda, e fazer vários brinquedinhos. Olha aqui, nós vamos fazer peixinhos, e esse peixinho vai ficar muito bonitinho, ó, e dá para brincar de jogar, se divertir. Vamos fazer peixinho para o alto, certo? Para realizar o nosso peixinho, nós vamos precisar de um saco, nós vamos precisar de canetinha, tesoura e papel. Vocês vão poder pintar o saco ou pegar papéis coloridos e fazer círculos e colar em volta dele para deixar ele bem bonitinho, ó, igual a esse aqui. Vamos começar? Primeiro de tudo, vamos pegar um saco que a gente tem em casa, que vem legumes, verduras, ou que a mamãe ou o papai usa para congelar mantimentos. Faz aqui, aperta bem ele na boca, e vamos encher igual uma bexiga. Muito bem, saquinho ficou bem cheinho, eu vou virar ele várias vezes. Eu posso usar um elástico ou dar um nó nele, tá? Aí pede ajuda de um adulto aí para poder dar esse nó, combinado? Para ficar bem forte. Pronto. Aí o que nós vamos precisar? Enfeitar. Nós podemos pegar o meio desse durex, que tem um círculo aqui no meio, e fazer várias bolinhas com ele. E depois enfeitar. Ou se a gente quiser, pode fazer outras bolinhas, pegar de papel colorido, e colar no peixe em vários lugares. Quanto mais enfeite, mais bonito o nosso peixe vai ficar. Depois que eu fiz, enfeitei o peixe com bolinhas, eu vou fazer os olhinhos do peixinho, tá? Para isso eu vou pegar o meu papel, vou pegar uma canetinha preta, de novo o círculo que eu peguei o durex, e vou fazer dois. Acabei de fazer os dois círculos, eu vou desenhar aqui dois triângulos bem grandes. Olha só, dois triângulos para as nadadeiras, e os dois círculos para fazer os olhos. No meio dos círculos, eu vou fazer duas bolinhas para preencher. Vou recortar, e depois vou colar lá no nosso peixinho. Ó, os olhinhos prontos, vou fazer nas nadadeiras alguns risquinhos para enfeitar. E aí é só colar. Vamos lá? Colei os olhos, agora vamos colar as nadadeiras. Vou pôr para dentro um pouquinho, ó. E pronto! Nosso peixinho, ó, ficou prontinho. É só poder brincar e se divertir bastante. Tchau! Tchau! Tchau!